Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos para trazer para você tudo o que se passa nos bastidores políticos. O movimento popular de voluntários, menos palavras e mais atitudes, fez um novo protesto na Câmara Municipal de Campo Grande. Eles protestam contra o aumento de salário dos vereadores, que teve uma porcentagem aumentada em 61%, que passou de cerca de R$ 8 mil para R$ 15 mil para a próxima legislatura. Nós pretendemos continuar aqui na Casa de Leis Municipal de Campo Grande. Nós percebemos que, infelizmente, o povo não participa. Então nós estamos fazendo o possível para que o povo venha à casa e acompanhe de perto o trabalho dos nossos parlamentares, para que eles não façam coisas que vão contra os anseios da população. O movimento é formado há um mês. De que forma vocês estão convocando a população? Em princípio, nós estamos chamando as pessoas através da mídia social mais famosa do mundo, que é o Facebook. E, através dela, nós também estamos fazendo algumas mobilizações pelas ruas de Campo Grande. Vamos a praças, a feiras e outros locais de grande movimentação para poder conscientizar o povo. Vocês estão conseguindo respaldo dos vereadores? Eles têm recebido e falado com vocês? Olha, nós começamos a respeito do aumento salarial deles. Infelizmente, apenas dois deles nos receberam. A maioria preferiu se esquivar. Quem te recebeu e qual foi a resposta? Marcelo Bluma foi o primeiro a nos receber. Ele não quis se posicionar a respeito do aumento salarial. O outro foi o presidente da casa, Paulo Silvio, nos recebeu muito bem e disse que, infelizmente, para nós ele era a favor do aumento, como foi feito. Eu votei a favor e, quando conversei com eles, fiz uma conversa técnica, mostrando que eu defendo o fortalecimento da instituição poder legislativo. E a gente precisa separar. Uma coisa é o poder legislativo, outra coisa são as pessoas que estão lá nesse momento. Eu sou um exemplo disso. Eu fui vereador, não serei a partir do ano que vem. Volto para a engenharia, quero me iniciar na advocacia e continuo presidindo o meu partido a nível estadual, construindo o projeto de 2014. É importante a gente fazer essa distinção. Uma coisa são os vereadores que estão nesse momento, outra coisa é o poder legislativo. Nós precisamos defender o poder legislativo da nossa cidade, sem pensar, primeiramente, nos nomes que estão lá. Porque os nomes que estão lá, se nos desagradam, na eleição nós temos que trocá-los. É natural. A população é que tem essa ferramenta para fazer a troca. Agora, o poder legislativo, não. Ele não pode jamais ser sucateado. Porque hoje são algumas pessoas, na próxima legislatura serão outras e assim por diante. E é preciso que essas pessoas tenham condições materiais de trabalho. O aumento é justo. O aumento dos vereadores em quatro em quatro anos foi justo. Isso é lei, é constitucional, então nós não temos nem o que discutir. Se é lei, nós estamos cumprindo a lei. De qualquer forma que ela seja interpretada, nós temos que cumprir a lei. José, você agora já está aqui frequentando a Câmara e com o seu protesto em relação aos salários dos vereadores ou remuneração, como você fala. O que você pretende? Eu pretendo usar deste momento da imoralidade, não estou falando de legalidade, da imoralidade, da violência, do arbítrio. Como os nossos vereadores se concederam esse aumento, chegando aos 62%, para chamar a atenção da sociedade, do cidadão que realmente lhes pagam. E para que a gente saia dessa situação contemplativa e que venha a participar de fato. Porque nós os elegemos, nossos representantes, e não reis com poderes absolutos. Eles nos devem satisfação. Na sua opinião, qual seria um salário, uma remuneração justa para um vereador? Eu entendo que um vereador não poderia ganhar mais do que dez salários mínimos. Dez salários mínimos, porque quem, entre nós, campo-grandense, que paga imposto para formar esse salário, ganha dez salários mínimos. E como a vereança, o exercício do mandato eletivo não é uma profissão, é uma contribuição à sociedade, dez salários mínimos por um período curto de quatro anos é bastante, eu vejo que seja assim suficiente. E aqueles que não acharem suficientes, que deixem suas cadeiras para que outros ocuparem e que deem a sua contribuição. José, você é polêmico, já quebrou ovos na sua própria cabeça aqui. Você tem visto algum resultado ou mais gente vindo encabeçar também esse protesto? Certamente que eu vejo resultado, mas um resultado não pelo quebrar os ovos, mas um resultado pelo crescimento natural da sociedade. A transformação, a qualificação de uma sociedade é a longuíssimo prazo. E eu não tenho dúvida de que hoje a nossa sociedade é melhor do que aquela sociedade que foi retratada há poucos dias numa novela chamada Gabriela. Lembra daquela sociedade? Comparada com a nossa sociedade, hoje nós estamos alguns pontos à frente. Principalmente nós observarmos a posição da mulher na nossa sociedade em relação àquela época, a posição do negro em relação àquela época e a própria posição dos nossos políticos. Eles hoje já começam a perceber que nós outros que os elegemos como representantes, já começamos a perceber que eles são tão somente nossos representantes. José, obrigado pelas suas informações. A polêmica que segue desde que foi anunciado o aumento do salário dos vereadores em 61%, passando para 15 mil reais. Eu sou Laura do Amaral para o H News. A sua TV na web. Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos para trazer para você tudo o que se passa nos batidores políticos. Tchau. Tchau. Tchau.